É isso aí pessoal, domingo 9 de novembro de 2014, canal 3 Santos, avenida Washington Luiz, a ponte ferroviária da estrada de ferro Sorocabana, ainda continua aqui, vamos olhar bem a estrutura, uma estrutura fantástica, por aqui, logo logo vão passar os carros rumo a São Vicente, por causa das obras do VLT, então, aqui do outro lado da avenida, do canal 3, a gente já vê a faixa de asfalto, que vai ter a nova pista, tanto deste lado, como também, lá do outro lado, que vai até a Conselheiro Neves, então, aqui é a avenida Francisco Glicério, e a gente já tem uma noção, ali já está pronto há algum tempo, estou colocando até aqueles tubos, aquelas adutoras, para evitar que os carros utilizassem, e aqui, essa ponte, logo logo, vai ser demolida, para dar lugar à pista dos carros, no sentido São Vicente, na pista, já no complexo de obras do VLT, então, e aqui desse lado, a gente já vê, como é que já tem uma ideia de como vai ficar, então, aqui, nós vamos ter os carros, logo à esquerda, vamos ter o VLT, que vai embora até, na Glicério, até um pouco depois, o canal 2, depois ele vai entrar naquela curva, em direção à avenida Alfredo Chimenez, a rua Alfredo Chimenez, seguindo o trajeto da antiga estrada de ferro Sorocabana, e passando pelo túnel ferroviário. É isso aí, pessoal, registrando aqui, neste domingo, um pouquinho do aspecto da avenida Francisco Glicério, no cruzamento com o Canal 3, neste ano de 2014, novembro, né, que aí a gente vai ter, logo logo, uma paisagem bem modificada, aliás, ciclovia, temos ali no meio, é isso aí, um grande abraço e até a próxima. Tchau.